A CPI da Covid está assustando inúmeros gestores que, no período mais grave da pandemia, receberam visita da Polícia Federal nos seus estados, com operações em combate à corrupção e desvios de recursos destinados à pandemia. A Polícia Federal, só no Amazonas, em 2020, realizou três operações, denominada sangria, e constatou inúmeras irregularidades em compras de ventiladores pulmonares e, ainda após as investigações, percebeu que, no período mais crítico da doença, formou-se no estado, com a liderança do governador do Amazonas, uma organização criminosa, suspeita de fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Na última quarta-feira, a Comissão da CPI da Covid convocou 19 governadores. O do Amazonas, Wilson Lima, do Amapá, Valdez Góes, da Bahia, Rui Costa, Distrito Federal, Ibanez Rocha, de Goiás, Ronaldo Caiado, do Maranhão, Flávio Dino, do Pará, Helder Barbalho, Pernambuco, Paulo Câmara, do Piauí, Wellington Dias, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Santa Catarina, Carlos Moisés, de Roraima, Antônio Denário, de São Paulo, João Dória, de Sergipe, Belivaldo Chagas, do Rio de Janeiro, Eduardo Leite, de Rondônia, Coronel Marcos, do Alagoas, Renan Filho, do Tocantins, Mauro Carlese, e do Espírito Santo, Renato Casagrande. Com a convocação de governadores para prestar depoimento na CPI da pandemia, as gestões estaduais pretendem ingressar com um pedido no Supremo Tribunal Federal para desobrigar os chefes de governos locais a comparecerem à comissão do Senado. 19 governos estaduais devem participar da ofensiva judicial, entre eles, Wilson Lima, no Amazonas. Os governadores questionam a competência da CPI da pandemia para convocar chefes do Poder Executivo Estadual para prestar depoimento. A ação é feita em conjunto, embora nove governadores tenham sido convocados até agora. Outros chefes do Executivo se adiantaram para dar mais força à ação e conta com assinaturas dos convocados a depor na CPI. As ações devem ser apresentadas pelas Procuradorias Gerais Estaduais. Os governadores envolvidos ainda não definiram se irão apresentar posteriormente mandados de segurança para evitar serem penalizados caso não compareçam ao depoimento. A expectativa é que os depoimentos dos governadores convocados ocorram no final do mês que vem, segundo integrantes do chamado G7, grupos de senadores de oposições e independentes. Na primeira fase da Operação Sangria, a Polícia Federal pediu a prisão e o afastamento de Wilson Lima do cargo de governador do Amazonas. Mas o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, negou o pedido sob a alegação de que não se justifica a imprecedibilidade da decretação da extraordinária medida cautelar de privação de liberdade do chefe do Executivo Estadual naquele momento. Wilson Lima tenta escapar da CPI e perde uma boa oportunidade para esclarecer para a população o que, de fato, fez com que o Estado se tornasse um caos que se instalou na saúde pública durante a pandemia.